Mano, hoje não veio as coisas bizarras, é um tal de ASMR, e as mesmas gatas daquele outro vídeo, sabe, só que hoje ela tá só, elas tem dois canais, tu é doido é muito bizarro, começou, hoje é uma cabeça de porco, o brasileiro não comi isso, tá doido, tem nojo, hoje nós somos fodidos, tem o dinheirinho, aí todos consideram rica, aí fodeu, só quer comer picanha, na Ásia não, tá destroçando aqui um orelha, a orelha até que nós comemos na feijoada, ela tá metendo branco, tu é doido, aí ela vai mastigar igual assim, eles mastigam essas coisas, ASMR igual assim, tá comendo bosta, sabe, mas viu o porco comendo bosta, pronto, é mais ou menos isso, é assim como, vai dizer que tá gostoso, não é sem medo dela, apresentando molho, essas porra tudo, como com molho aí chato, de soja, não sei o que elas fazem, começou, vamos lá o bagulho é doido meu irmão, tá doido, até como, essa orelha aí, mas sem esses molhos beleza, será que ela tá gostando mesmo disso aí, agora vem pepino, todas essas porra com pepino e tudo tá bom? ói ài ói lé ói lé tá bom? ela to aia ói 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 Orelha de porco É bom, mas pra que a porra Eles só comem com a porra do molho De soja Diz o sabor Eita, agora no nariz Eita porra Será, pessoal? Já foi, ó A cabeça de porco Dessa suja até a gente, cara Tá louco Mas ela é costume Milhares de cabeças de porco Vem no mercado Ela apontou lá Atira agora Em cima do nariz de porco Aí bota no diabo do molho De novo Tudo Quer ver? Coisa Coisa ruim Ela ia cortar a bochecha Não para De saco Para dessa porra Como direito Lá vem Lá A maluca tá doida Fome danada Mas lá também Ah Hum 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 Pode ver Isso Isso Quero Olha Aí É E aí E aí Tá bom E aí Tão gostando Desse cabelo de porco Vamos fazer Vamos comer A tia aí tá adorando Esse negócio Esse negócio aqui Me dá um Um negócio chato Olha Hum Metei o pepino na boca Escurrador de pepino Ó Mais nariz Eita Elas adoram Oita porra Hum Tá deformando a porra do porco Não é um Não é Eu quero não Obrigado Pode comer esse teu molho nojento aí E pino Pino é pra Tirar o sabor Dessa coisa de porra Ela deve tá achando nada bom não Mas tá sendo paga aí No vídeo aí Pra 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 comer Hum Quer ver Hum Hum Isso Muito doido Muito maluco Meu irmão Tu é doido Então os pino Que ele tá lá atrás Como eu já falei Esse vídeo aí Não é pra Nascer rodando Que tá na casa dela Eu vou reportar Sobre isso aí Metei bronca Na altura Eita Porra Comece tudo agora Essa aí tá com fome É possível Cara Tem um prazer Comer o pepino Porra Porra Brasileiro Como isso aí Nem a pau Logo é fora Tá errado Sabia? Isso é bom Tá bom Tá bom Os patinhos lá atrás Olha como é que ele pato É o rabo É? Eita É o rabo do porco Galera Eita porra Agora isso aí é bom Não pode dizer que é ruim não Ela come a gordura Tá finalizando com o rabo do porco É bom Isso é gostoso mesmo Eita E aí que vocês gostaram? Bye bye É bom? Ela adorou Bye Bye